Música A partir de agora A partir de agora Você pode esquecer tudo o que você já ouviu por aí Agora Você vai entrar em uma viagem de som e música Música Músicas Música Que você só ouve aqui 3 Revolution Música 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 Agora vai começar Vai começar Um verdadeiro show Um verdadeiro show Produção e mixagens Do Balde Sacana Eventos para todo o Brasil E aí Essa é mais uma podcast House Music Uma hora de mix Sem parar E na mixagem E também na programação Tocando só música Porreta E essa é a edição 22 E para você que não acompanhou As anteriores É muito fácil Estar acompanhando Baixando toda E ouvindo online Basta Baixar o aplicativo Ou acessar o site Mixcloud Ponto com Barra BSTV E você vai estar Se inscrevendo Lá no canal De podcast House Music E você vai se inscrever Para receber Todas as postagens De podcast E CDs Atuais Novos Que eu trago Para você A cada semana Também tem o canal No YouTube Onde você pode estar Assistindo os melhores Vídeos Ficar informado E muito mais Lá eu abordo Desabafos Cidades Viagens E eventos Horóscopos Simpatias E Clash Royale E muito mais Com vídeo Todos os dias Então não perca tempo E visita o canal Balde Sacana Hashtag BSTV Lá no YouTube E se inscreve lá Para receber Todos os vídeos Postados Diariamente Você também pode me seguir Para não perder Nenhum tipo De postagem Podcast E a bagaceira toda Lá no Twitter É muito fácil Me encontrar É só digitar Twitter.com Barra Balde Sacana Lá você pode me seguir E botar lá Para notificar E você vai receber Tudo em primeira mão Tudo que eu faço Aqui Que eu critico Que eu abordo Vídeos E muito mais E você recebe Em primeira mão Primeiro de que todo mundo Lá no Twitter Então é muito simples É só entrar no Twitter E me seguir E aí você vai estar Sempre notificado E atualizado Sobre tudo O que acontece Na mídia social E também aqui comigo Balde Sacana No YouTube E na Mixcloud Para você que está ouvindo Através do YouTube Faces Busque Twitter E demais redes sociais Eu não irei deixar Por completo Por direitos autorais Mas os links E as informações Completas Estão na descrição E para você que está Na Mixcloud Seja bem-vindo E que comece A primeira meia hora De How The Music Curtem Compartilhem Simplesmente Diferem E aí E aí E aí Abertura